Então é isso galera, final do treino, tá aqui, tá pago. Boa semana, saúde, valeu. Fala galera, beleza? Tô assim cansado, suado, porque acabei de fazer um treino aqui no quarto. Então é só pra dar uma dica pra quem diz que não tem tempo, que a vida é corrida, a vida minha também é, mas dá pra treinar, ficar saudável e vinte minutos dentro do próprio quarto do hotel ou em casa mesmo. Então é isso, a gente termina de pôr aqui o suplemento, encaixa aqui o nosso shaker, aperta o botão, caiu. Então é isso galera, e seguindo o desafio da Prozis, que é essa marca da Europa de suplementos que veio pro Brasil agora, de me manter saudável, mesmo nessa vida corrida que a gente leva. Então, agora eu vou tomar uma dica aqui, que eu já falei pra vocês um pouco disso.